Hoje a gente vai ler então Marcos 13, 7 ou 9 Quando podem ouvir-lhes falar de guerras E rumores de guerras Não vos assusteis É necessário assim acontecer Mas ainda não é o fim Porque se levantará nação contra nação E reino contra reino Haverá terremotos em vários lugares E também fomes Estas coisas são O princípio das dois Está aí voz de sobreaviso Porque vocês me entregarão aos tribunais e sinagogas Seriam aceitados E vos farão comparecer a presença Dos governadores e reis Por minha causa Para eles servir de testemunho Vocês vão ver muito, mas se vocês vão ouvir Se vocês vão ouvir-lhes falar de guerra E o que vocês vão ouvir Então não é o medo Porque isso deve acontecer Écione E o que vocês vão escrever em Sineadrin e em Synagogen sobrevivir. Vocês serão e serão e por Statenhalter e serão 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 ouvir e serão e serão e serão e serão é necessário mas não é é não é e é e , e e as 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 Alte und Könige bringen, als ein Zeugnis für sich.